O campeão orgulhoso desfila suas medalhas pelo aeroporto de Winnipeg. O campeão dos 10 mil metros, Renilson da Silva, já imagina a festa que o espera em Bela Vista, Mato Grosso do Sul. O Soró vai estar chegando em Bela Vista, minha guarda e essa medalha vamos comemorar junto, com minha família, minha mãe, com a pessoa que tem um carinho muito grande, minhas irmãs e todos os meus familiares, né? E na longa viagem de volta para casa, uma coisa é certa, as medalhas ficam no peito, para o que der e vier. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu amo o Brasil, entendeu? E essas medalhas aqui com certeza não vai sair de onde ela é para ser, que é o peito. Do lado do coração, do lado de muito feliz mesmo e agora é só comemorar. No momento da glória, o humilde Renilson, que trabalhou como peão boiadeiro e babá para sobreviver, faz questão de homenagear um ídolo. Gostaria de desejar essa vitória a um grande atleta que já não faz parte mais aqui da nossa seleção brasileira. Hoje ele faz parte da seleção do senhor, que foi o nosso querido João do Pulo, que é onde ele também deu muita alegria ao nosso país, foi nos Jogos Pan-Americano. Música É preciso ser muito resistente.